Parte 1, roteiro, preparação do cenário, craquete Olá pessoal, meu nome é Michele, essa é a Nina Nós somos do projeto Carro de Viagem Hoje nós vamos falar sobre... O nosso modo de viagem é dentro de um carro Nós temos uma SUV, uma Maíndra Scorpion Como vocês vão ver aí nas imagens Então o nosso espaço é bem reduzido E a gente precisava pensar no equipamento mais compacto possível E o que nós encontramos aqui no Brasil Foi essas cadeiras da Aztec modelo Caribu Nós compramos principalmente pelo tamanho que elas ficam quando estão fechadas Para a gente poder guardar dentro dos nossos baús Que ficam dentro do carro e usar Se a gente colocasse no baú que fica no rack A gente ia acabar não usando Essas cadeiras são ótimas, são feitas de aço E o tecido, se eu não me engano, é poliéster Suporta até 100 quilos E o principal motivo foi o tamanho O segundo foi a praticidade É muito fácil montar e desmontar Faz isso muito rápido Eu vou montar e desmontar para que vocês vejam como é tranquilo Que se machucante venda Música 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 E o terceiro motivo foi o preço Na relação custo-benefício Pra gente foi ótimo E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se foi útil pra você, deixa seu like Ah, e nós pagamos R$160,00 na época Na loja Terra Top Foi aonde a gente encontrou mais barato Não estamos ganhando nada por isso Mas foi aonde a gente encontrou Pelo melhor preço A gente vai deixar o link na descrição Pra que vocês encontrem Na internet E é isso Boa viagem E tchau